Jijijepaí, jijepaí, você é doce, já O DJ do Marte Esse é o Produsório Ai meu Deus Por que tanta violência cai na terra? Nos maltratamos entre irmãos Por que isto tudo? Será que é por falta de fé? Meu Deus Vem nos ajudar Neste mundo está dormindo, caminho de abrigo, a visão já não acaba, juventude a se perdere, se perdere, a inteligência já não acaba, inveja não matare, este mundo já está acabado, este mundo está acabado, este mundo está acabado, este mundo está acabado, o mundo está acabado, muitos estão falados, este mundo está acabado, vai falar, o mundo está acabado! Ok, quando penso no meu futuro, com quem eu me preocupo, o mundo está no fim Mas os homens não se preocupam com a palavra de Deus, se preocupam mais com dinheiro Cientistas vendem doença, só pra se tornar milionário Juventudes ficam atentos, se ingressa numa igreja, depois este e reconheça O mundo está se acabar e tem juízo, quem tem dinheiro, quem não tem, não tem juízo Este mundo tão turbulento, que o pobre faz a parte dos problemas Resolução, quem tem juízo e tem dinheiro, o dinheiro não cobra felicidade Felicidade, 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 felicidade Este mundo está a dar medo, está a me dar medo A visão já não acaba, juventude a se perdere Se perdere, a de limpeza já não acaba A inveja não matare, este mundo já está a acabar Este mundo já está a acabar Este mundo já está a acabar As mulheres já não se consideram, já não gostam para cumprir o corpo delas Mas sim para amortar-lhe, não respeitamos o nosso escopo, nossa fé está acabado E olhamos além de Deus, até onde vamos chegar Desprezamos o aladro de Deus, se importamos com a vida da terra Deixa disto, a hora é esta, deixa disto, a hora é esta, a hora é esta Este mundo está dormido, está me dormido, a missão já não acaba Juventude a se perdere, se perdere, a dinâmica já não acaba A inveja não matare, este mundo já está acabare Já está acabare, este mundo está acabare A rica papai falare, este mundo está acabare Este mundo está acabare Vai palar, mundo está acabare Estados amendo, DJ do mate Vai falar mundo está acabare Na casa do pai Na casa do pai Está acabare Este mundo 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 Este mundo Este mundo É siempre tu sol Este mundo